Quem corre por gosto não se canta Vamos meter correiras cansadas Vocês pediram corrida, aguenta e apedalada É a Isa, a nova mestre do game DJ Daizão, vai se acontecer É corrida que vocês querem É corrida que vocês vão ter É corrida que vocês querem É corrida que vocês vão ver Ajuda a passada a correr Ajuda a boqueira a correr Ajuda o malandro a correr Me desculpem, são cansadas Ajuda a passada a correr Ajuda a boqueira a correr Ajuda o malandro a correr É crítica categórica Juntar todas culturistas E descobrir que só me é réplica Minha foi ser tão potente Só se dá por rimas quente Quem está acima do peso Classifica-se como doente Escolheram ser da pete Então eu vou me espizar Já tô comigo, não funciona Por isso é que foram se jardar Minha irmã não ouvem conselho Coração se faz da joelho É a Isa, a nova mestre do game Abre a boca, calma, cuspi Vocês correram no KGM Disparo de AKL É corrida que vocês querem É corrida que vocês vão ter É corrida que vocês querem É corrida que vocês vão ver Ajuda a passada a correr Ajuda a boqueira a correr Ajuda o malandro a correr Me desculpem, são cansadas Ajuda a passada a correr Ajuda a boqueira a correr Ajuda o malandro a correr Tirei vossos padrões da cozinha Tirei vossos padrões da cozinha Alimentei a descansar no quintal Não gosto comer bocados Limponi porque não serve mal Vossa comida já tava boa Luma é o mendengo e luteçade Não quando eu sou tinta plástica Essas puduristas são KD É corrida que vocês querem É corrida que vocês vão ver Vão pensar que é corrida de gangue Sua amigo nem importa quem Vem da igreja, vamos respirar sangue É a Isa, a nova mestre do game Ajuda a caçada a correr Ajuda a boqueira a correr Ajuda o malandro a correr Me desculpem, são cansadas Ajuda a caçada a correr Ajuda a boqueira a correr Ajuda o malandro a correr Ajuda a caçada a correr Ajuda o malandro a correr Me desculpem, são cansadas Pra considerar Balada que mágoa A Ilsenio Femba DJ 2 Ele foi DJ O Samy Zangueisi Ajuda a caçada a correr Ajuda o malandro a correr A Ação Brutada A Ação Brutada